Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Brota de Verde, seu melhor canal aí de conteúdo de kart, street e outros jogos mobiles Família, tamo aqui pra mais um vídeo aqui no qual a gente vai tá personalizando essa vanzinha aqui que eu não sei o nome, se você souber deixa o nome aí no comentário Aparentemente parece ser uma Dodge, não sei, deixa nos comentários se eu tiver errado, vamos personalizar ela, vamos testar também e segura aí que vamos começar o vídeo então Bom rapaziada, antes de tudo vamos dar uma escutada aqui no barulho do ronco dessa nave, vamos ver aqui como é que ela é e claro né, esse carro aqui rapaziada é o carro do Car Delivery Estamos aqui na loja de oficina aqui de pintura, vamos dar uma olhada, a gente já pode ver aqui que o carro já tem um chassi, olha isso que interessante Olha lá, ele adiciona uma parte ali na lateral, adiciona uma frente melhorada aqui também, ó Caramba, adiciona bastante coisa, será que o interior também mexe? Não, apenas aqui Vamos dar uma olhada aqui no capô que a gente pode personalizar, vamos deixar isso aqui, vamos deixar esse capô aqui mesmo Capô, aqui ele para choque, não dá pra mexer ali no chassi lateral, nas portas também não No teto, vamos remover isso aqui, faróis, deixa eu ver, vamos deixar esse aqui mesmo Faróis traseiro, a gente pode personalizar, ah, vou deixar esse aqui né, que ele é muito feio Vamos dar uma olhada aqui, se vocês repararem rapaziada, tem muita coisa aqui ó, tá vendo que eles não estão com os simbolozinhos? Por que rapaziada? Porque esse daqui é um carro que ainda vai vir para o jogo, mas a gente já pode ver que a personalização dele já está quase 100% toda feita Vamos dar uma olhada aqui, aqui seria tipo os porta-malas né, querido ou não E aqui seria o escape, vamos deixar o escape aqui atrás mesmo Não tem aerofoil, a gente pode colocar aqui ó, uma grade ali dentro né, que seria a gaiola né, a grade, a gaiola Vamos colocar uma roda aqui rapaziada, é dessas rodas aqui mais caras né, vai ficar esquisitão o carro, mas vamos colocar logo a do... Essa daqui ó, se você sepede que desenho que é, deixa aí nos comentários, beleza? Bom, finalizamos aqui, deu total 990, 29 gold, vamos comprar É porque esse kit aqui já estava instalado tá rapaziada, só que mesmo assim eu não tinha instalado Vamos lá, vamos ver uma cor aqui para o carro, vamos deixar aqui, deixa eu ver aqui um verde né, da tipo máquina do mistério né Bom galera, é mais ou menos, bom rapaziada, é mais ou menos essa cor aqui, sei que não é 100% mas vamos deixar assim A gaiola aqui, opa, vamos adicionar aqui essa cor, a gaiola aqui vamos deixar na cor branca né, vamos colocar aqui uma corzinha branca ali dentro Deixa eu ver aqui, aí é cor branca, vidro a gente pode personalizar também, deixar tudo escuro, mas não vamos deixar Que maneira a gente pode personalizar aqui, para-choques, capô, dá pra gente colocar o capô preto se a gente quiser, vamos ver, cadê? Olha lá, dá pra deixar o capô preto naquele pique, vamos deixar ele todo na mesma cor Eu ganhei ela, já mexemos, a cor dos vidros aqui do farol a gente pode personalizar aqui também, vou deixar ele preto pra combinar com o outro lado Aqui a gente pode colocar uma cor mais escura também, a parte da roda aqui, será que dá pra personalizar ali? Olha que interessante, dá pra gente personalizar, e vamos ver aqui se dá pra gente personalizar Olha que legal, agora ficou bala, bom, aqui a gente pode personalizar isso aqui também, vamos deixar tudo azul, tudo azul, tudo azul E vamos depois ver pra que a gente consegue fazer esse carro aqui, se a gente pode conseguir fazer ele drift, ou se a gente consegue fazer ele aí Um carro para a corrida, para a corrida né, ó, o volante original, aqui vocês podem ver que todas as peças assim A logozinha né, porque ainda não tá pronto esse carro, não sei porque ainda não tá pronto né, muito estranho Caraca, olha o freio de mão, tudo personalizado, vou deixar Caixa de câmbio aqui ó, a gente vai colocar um aqui, deixa eu ver onde que fica, ah a caixa de câmbio dele fica aqui no volante Que top, vamos colocar uma aqui então, vamos deixar aqui Vamos personalizar os bancos né, vamos colocar um banco aqui que combine esse azulzinho aqui Vamos pôr esse outro aqui também, mexendo o disco do freio, o mais top Neo, vamos colocar branquinho, branco, opa, branco aqui também Aqui a parte do, vou deixar essa daqui mesmo, vamos colocar aqui uma cor mais azulada né, bem forte aqui, vamos colocar um azul Fica insano Vamos colocar aqui o efeito do nitro, esse aqui, vamos mudar ele aqui pra ficar mais interessante né, vamos deixar uma cor mais diferenciada Esse aqui tá perfeito A parte de fumaça ali não vou personalizar, beleza, concluímos aqui Personalizamos tudo, vamos sair E agora vamos dar uma olhada aqui como é que ficou a nave Olha isso aqui rapaziada, olha a frente do carro como é que ficou Rapaziada, vamos passar aqui na mecânica rapidinho aqui que eu sei que vocês querem ver o carro andando Mas vamos aqui só dar uma olhada o que que dá pra fazer aqui na parte de personalização desse carro na parte do motor Se vocês quiserem aí uma configuração ou que eu personalize ele pra drift ou pra corrida, deixa aí nos comentários Vamos testar ele como tá, beleza? Eu quero ver aqui o que que ele vem personalizado aqui no motor Vamos ver a parte do motor aqui Apare... o que? Ele vem com RB26 mano, o que é isso? Classe 1, orra! Vamos entrar ali no multiplayer pra ver isso aí Vamos dar uma olhada aqui ó Aqui as opções que ele tá instalado Ele tá... Ele tá instalado aqui no estoque rapaziada O estoque dele é original, é tração traseira Então esse daqui seria uma vandinha pra postar com... Pra fazer drift Mas vamos colocar aqui ó 4x4 E vamos fazer o seguinte Vamos deixar... 4x4 não, desculpa AWD E vamos fazer o seguinte E vamos lá pro multiplayer né Vamos testar Ó, aqui ele vem com essas peças aqui pré-instalada Aqui também Beleza, vamos testar ela Beleza rapaziada ó Tô com o carro na classe 1 aqui no multiplayer A rapaziada vai ficar doida vendo essa vãzinha aqui mano O pessoal já começa a seguir Vamos ver se a galera vai seguir nós Vamos dar uma olhada aqui pra ver o que a rapaziada acha aqui Dessa nave aqui Que por enquanto ninguém tem né rapaz Ninguém tem Vamos dar uma olhada ali ó Vamos acelerar Vamos ver aquela rapaziada ali na frente Vamos encontrar eles ali Aparentemente o carro tá top hein Vamos ver Tem que trocar esses pneus ali Acho que esse pneu ali tá pra drift Não deve tá muito bom não Eita, eita Aí Conseguimos carregar aqui as coisas Olha lá Rapaziada tá toda lagada ali na frente Vamos dar um bisu Vamos dar um bisu Vamos passar aqui perto dos caras Um cara com a miniatinha ali na frente O cara não vai entender nada Quando vê a quatro nave aqui passando A quatro nave A vãzinha passando ele Olha lá Passamos ele Pega Vamos dar uma olhada pra ver Onde tem mais uma galera reunida Vamos ver Vamos parar aqui Vambora rapaziada Vamos testar aqui a nave então Vamos ver quanto que pega de top speed Pô Com o motor classe 1 né rapaziada Vai ser meio difícil né Vamos esticar ela aqui Depois eu vou estar instalando Todas as peças aí no motor 150 Só 180 mano Tá muito fraca essa cara Esse carro assim Apenas 180 rapaziada Vamos lá pra parte Da mecânica Rapaziada Eu vou terminar o vídeo aí De configuração aí Pra outro momento Então deixa aí nos comentários Se vocês querem aí um vídeo Configurando essa nave aqui E deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu tune Os outros dois carros ali também Do Car Delivery Tamo junto Valeu Fui